E nós vamos falar de cenário político, nós vamos falar das pautas mais relevantes dos últimos dias com o Paulo Polzonoff, que é comentarista aqui da PAM. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, vamos começar falando sobre a decisão de ontem da Câmara, a rejeição à PEC do voto impresso. O resultado tem chamado muita atenção, inclusive a composição dos partidos que votaram contra e que votaram a favor. Teve integrantes do Centrão que ajudaram a acabar com essa possibilidade de a Câmara aprovar. Em contrapartida, tem uma presença, uma participação forte do PSDB, também do Partido Novo. Eu queria saber como é que você avalia, no geral, esse resultado. É um resultado, bem, é negativo para o presidente Jair Bolsonaro, porque era uma bandeira dele, mas, ao mesmo tempo, é um resultado que tranquilizaria o presidente da República, até a gente está vendo a CPI, a gente sabe que a CPI tem um relatório, provavelmente, já pronto, que deve pedir indiciamento do presidente, talvez, num outro ambiente, descambaria para um processo de impeachment, mas o resultado de ontem até leva uma certa tranquilidade ao presidente, aos governistas, porque mostra que tirar o presidente da República agora não é uma realidade dentro do Congresso, não é uma ideia que conta ali com um número expressivo de deputados. A rejeição ao presidente dentro do Congresso, mesmo com toda essa belicosidade, com toda essa tensão com o judiciário, não é tão grande assim. Agora, Paulo, o presidente hoje já se manifestou a respeito desse assunto, ele não parece aceitar tanto assim, ele falou que a discussão está colocada, ele voltou a falar das dúvidas da população em relação às eleições do ano que vem, e veio com uma nova versão de que o Partido dos Trabalhadores teria obtido recursos para pagar um hacker, para desviar 12 milhões de votos, só que não teve sucesso e, novamente, ele disse, não tem provas. Então, a gente vê que ele vai continuar insistindo nessa versão de uma tentativa de fraude que teria ocorrido nas eleições que o elegeram. Então, hoje, ele já não foi tão agressivo assim, mas culpa o TSE com relação a todo esse processo. Você vê condições de uma acomodação, de fato, desse assunto ficar em segundo plano, de mudar aí a fala do presidente? Eu acho que vai perder força, né? Já perdeu, inclusive, com o resultado de ontem. O presidente vai insistir nessa teoria. Aqui e ali, nos próximos meses, até as eleições de 2022, a gente vai assistir alfinetadas do presidente. Eu me lembro, Denise, que logo no começo do governo Jair Bolsonaro, ali em 2019, por volta de março, eu escrevi um artigo dizendo que faltava ao presidente aquela figura que o imperador romano tinha, era um escravo na época, que estava ali do lado do imperador, só para sussurrar no ouvido dele, lembre-se de que você é mortal, lembre-se de que você também é mortal. Eu acho que falta ao presidente uma figura dessa que, assim, muito próxima, que o aconselha, nesse momento, a usar mais a inteligência, né? E menos esse espírito guerreiro. Eu sei que o espírito guerreiro foi, em parte, o motivo que levou Jair Bolsonaro à presidência, mas, nesse momento, eu acredito que comedimento não vai fazer mal nenhum ao presidente. É, mas faz parte do perfil dele de estratégia mesmo, manter a discussão no nível mais alto, com essa questão de acusações, de suspeitas, né? De criar temas polêmicos, uma polêmica permanente, que ele era assim, antes até de ser candidato, não é? Ele sempre foi uma pessoa que teve esse perfil. Então, pode ter aí, talvez, um novo tema a ser debatido. Agora, o presidente pode acabar usufruindo de um cenário melhor no ano que vem, que a gente espera, por exemplo, em relação à economia. Deveria, talvez, trabalhar melhor essa questão de ampliar o Bolsa Família, que vai ser o Auxílio Brasil, outros programas, crescimento da economia, avanço da vacinação, que é o que se espera, né? Estratégia de governo mesmo. É, isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro insistindo aí, nessa retórica belicosa, em insuflar a população contra os outros poderes, acaba tirando o foco de coisas boas do seu governo. Infraestrutura, né? A economia que pode melhorar, como você bem colocou. A gente tem aí um cenário que é promissor até, porque a gente está saindo de uma pandemia. E essa narrativa aí, que a CPI tenta impor, de que o governo é o culpado, parece que não vai colar. Então, o presidente, na verdade, está perdendo uma grande oportunidade de focar no lado bom do seu governo e ele deveria deixar de lado essa questão que, agora, com o Congresso decidindo, deveria ser deixada para uma outra oportunidade. Enfim, a gente sabe que, também, propostas vêm e vão. Essa questão do voto impresso já foi aprovada uma vez em 2009, se não me engano. 2015, também, daí o STF, instigado pela Raquel Dodge, derrubou o voto impresso nas eleições de 2018. Agora, voltou à tona, nada impede que volte no eventual segundo mandato de Bolsonaro. Então, acho que, estrategicamente, aqui, quando eu estou apontando a crítica, não é porque, ah, eu não gosto do presidente, o presidente é monstruoso, quer ser ditador. Nada disso. É porque é uma questão de inteligência mesmo. a gente quer ver o presidente agindo com inteligência e usando o lado bom, tudo que tem de bom do seu governo, para capitanear votos em 2022, se ele pretende ser reeleito. E não focar numa questão aí que polariza e só atiça mesmo os ânimos dos eleitores de um jeito que não é nada virtuoso, né? A gente não pode lutar contra o inimigo usando as armas não virtuosas do inimigo. Exatamente. Cria um clima ruim, pesado, no país como um todo. Houve a chance de o Congresso, que é o responsável por qualquer mudança, tomar uma decisão favorável em relação a essa alteração do sistema de votos. Se falou até da possibilidade de retomada de um projeto que existe no Senado, mas aí o Rodrigo Pacheco já falou que isso, que o assunto está encerrado e que é hora de trabalhar essas questões mais relevantes que a gente estava colocando, né? É, nesse momento o menino voto auditável está morto. Realmente, talvez, numa outra iniciativa no futuro. Mas eu acho que é muito mais útil para o governo agora, e pensando eleitoralmente para o presidente Jair Bolsonaro realmente focar na melhora da economia. A gente sabe que existe uma lei tributária para ser votada. a gente está chamando de, não sabe se chama isso de mini-reforma ou não, para ser discutida. A gente sempre tem as questões, não faltam polêmicas para o presidente Jair Bolsonaro, tem as questões ambientais, envolvendo o agronegócio, que é a grande força econômica do Brasil. Então ele pode explorar também, até ideologicamente, esses outros aspectos e deixar, pelo menos, por enquanto, essa questão tão ardente do voto auditável para trás. Não cair, inclusive até na pilha, como se diz, dos seus apoiadores mais afoitos, que hoje, por exemplo, estão usando uma brincadeira de mau gosto, uma piadinha boba do ministro Luiz Roberto Barroso para fazer um grande escarcel. Não dá munição ao inimigo. Na verdade, é preciso prestar atenção em muitas pautas que estão em discussão no Congresso, que são importantes para o país, inclusive para as eleições. Nós temos a reforma política andando, tem a questão do que seria a reforma tributária, mas que os especialistas veem mais como mudanças no imposto de renda mesmo, não é que pode ter uma tramitação muito rápida. A última versão foi apresentada ontem à noite, há pouco nós estávamos falando exatamente a respeito disso, para uma discussão hoje, talvez a votação já hoje pela Câmara. A maioria é simples para aprovação, aí vai para o Senado, pode mudar, mas são questões relevantes em que a gente não vê um tempo suficiente para a discussão. A gente entrou naquele momento do país que o que vale é uma discussão tudo de muito, curtíssimo prazo, é tudo pensando nas eleições de 2022. Eu sinto muita falta nessas discussões do Congresso, até com relação ao novo Bolsa Família, que tem o nome de Renda Brasil, alguma coisa assim, eu sinto falta de discussões que mostrem uma visão tanto do Poder Executivo que propõe essas medidas, tanto do Poder Legislativo, que discute, aprova ou não, a um olhar mais de médio e longo prazo. A gente vê que essa própria matéria, essa reforma, mini-reforma tributária, ela tem impacto de médio e longo prazo, como tudo que cerca impostos. Nós estamos com um problema aí no contato com o Paulo Pozonoff, vamos ver se nós conseguimos retomar, travou a imagem dele, são 15 horas e 46 minutos, Paulo, está de volta? Oi, estou de volta. Não, eu falava da medida provisória, né, que foi anunciada hoje pelo presidente e que mexe também aí com os combustíveis, combustíveis, e eu percebo que é tudo um olhar de curto prazo, né, então a gente precisa voltar a ter um olhar de médio e longo prazo, eu estava acompanhando também a CPI da Covid, a gente vê que as discussões são todas ali casuísticas, né, imediatistas, não tem mesmo esse olhar de longo prazo, hoje os senadores estavam invocando a população a entrar com ações na Justiça contra a União para pedir indenização pelos danos e mortes da Covid, realmente é muito deprimente observar esse estado de coisas da política brasileira. É, e a gente vê aprovação e tramitação de muita coisa que é mal planejada mesmo, a gente vê a rapidez com o que saiu a MP dos precatórios, que caiu esse meteoro nas contas do governo, sendo que ele já deveria saber previamente, o Ministério da Economia ter esse acompanhamento com base nas sentenças judiciais que estavam em andamento, existe esse acompanhamento permanente pela advocacia geral, então se deveria saber se planejar e de repente vem essa MP de precatório que coloca um jabutis lá no meio, por exemplo, da regra de ouro, a gente vê o mercado com muita instabilidade por preocupações fiscais, isso é muito relevante para um país que precisa atrair capital externo, para programas de privatizações, para concessões, para ampliar investimentos, então é preciso cuidar desse lado fiscal que não é com remendo daqui, um aqui, outro ali que vão conseguir resolver, não é? É, eu costumo dizer, a gente vive no país do improviso, é uma cultura que já está mais do que na hora da gente deixar de lado, começar a pensar menos nos governos sucessivos, quatro ou oito anos, e começar a pensar mesmo numa nação para daqui a 50, a 100 anos, para os nossos netos, bisnetos e tataranetos, mas essa é uma discussão antiga, Denise, eu não acredito que seja a minha, a sua geração que vá resolver, infelizmente. É, a gente pode ver muita coisa errada ainda, na verdade, é muito remendo que não vai dar o resultado esperado, mas eu acho que vale o alerta em relação a essas pautas relevantes que estão em tramitação, não é só a CPI da Covid que está em andamento, mas as questões econômicas, as questões, inclusive, da política brasileira, como no caso da reforma. Consequências não intencionais, essa é a expressão que os nossos parlamentares, até os nossos governantes do executivo, não só o governo federal, o governo estadual, a gente vê um monte de governo estadual fazendo barbeiragem fiscal, eles precisam ter isso em mente, às vezes, por um furor político, eles propõem medidas sem pensar nessas consequências não intencionais que às vezes são desastrosas. É, exatamente, e a CPI vai avançar também do lado político, temos Ricardo Barros agendado aí para depoimento, que é o líder do governo. É, amanhã, hoje o dia estava meio morno, né, eu até comentei que costumam associar a CPI a um circo, então hoje foi meio que aquele momento do circo em que tem um número ali meio chifrim para montar e o picadeiro para o grande espetáculo de amanhã, que é o deputado Ricardo Barros. Imagino, o deputado Ricardo Barros não costuma ter papas na língua e ele também, ele tem um certo comportamento meio imprevisível, né, então amanhã imagino que a gente veja um embate bem mais interessante na CPI da Covid. É isso, ouvimos o Paulo Pozonove, Paulo, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos, até mais.